Olá, eu venho mostrar-vos com este pequeno vídeo como eu costumo pintar uma árvore explicando mais ou menos todo o procedimento que faço e as fases do trabalho. Pintar uma árvore para verem mais ou menos como é que é, explicando aqui ao lado as cores e como devo fazer. Começo sempre, no caso gosto de inserir a árvore num ambiente e então eu pego um azul ultramarino, um pouco de azul ultramarino, ligeiro, uma cor muito ligeira, muito aguada. Vamos ver, eu posso pôr aqui assim um toque, vocês veem, não é necessário apontar, estão a ver, pode passar por cima um pouco, muita aguada, só para criar um ambiente, estão a ver, a água aqui à volta, só para criar aqui o ambiente. Às vezes há sempre pequenas partes aqui, estão a ver, a água suja, isto é água suja com cor, nada mais do que isso, estão a ver, criam assim só para ela estar inserida mais ou menos num ambiente. Pouco, poucochinho, vamos ver, aqui sempre umas áreas onde têm, aqui menos, estão a ver, muito pouca cor. É só para vocês explicar, água, aqui eu posso dar um toquezinho de, só para terem uma ideia básica de como. Então, a partir daqui, vou começar a usar um verde claro, vocês é o verde claro que tiverem, eu tenho aqui o verde de março, que é um verde muito clarinho. Muito bem, vocês podem começar, para verem mais ou menos a cor, para verem a possibilidade da cor, devem dar sempre um toque de água, estão a ver, para saber a cor. A cor, aqui, intensa, aqui, e aqui, a cor levezinha. E com esta cor, vocês começam, por dar manchas à vontade, sem se preocuparem muito, então, pegam num pincel maior, mais, mais, farto. Bom, esta árvore tem que ser, estão a ver, não, sem se preocuparem muito. A árvore, eu ponho a árvore, porque vos ajuda a trabalhar, se passarem para ali não tem importância, vos ajuda a trabalhar, a ver com o comportamento da tinta, sem grandes, grandes rigor de desenho. A primeira cor, aqui, nesta, podem juntar, se quiserem, um bocado de ocre ou siena, estão a ver, juntam siena natural ou ocre, conforme queiram, para ir criando esta, e vão, nesta cor, vão acrescentando uma cor verde mais intenso, estão a ver, deste lado. Este lado, é claro, os pontos brancos que apanha, deixem ficar, porque há sempre luzes, há sempre, aqui vão pondo, misturando. Eu estou a trabalhar com, com, papel de algodão, mas, isto não é um trabalho que requeira, tanto esta, à medida que for avançando, vou pondo mais cor, misturando, tem aqui, tem aqui, o, o green, é um verde comum, misturando as duas. Aqui, mais, há faces claras, vocês têm que, as manterem. Vamos ver. São pinceladas que não dão muito trabalho Se trabalharem com o pincel afastado Dá-vos Isto é a primeira fase Olhem os efeitos giros que se cria Aqui assim Ora bem O verde Que eu utilizei Foi um verde Que De intenso Um verde muito interessante Da White Knight Este verde Um Everide E à medida que fomos pondo A água Ele vai abrindo Isto é para vocês verem Toda A potencialidade do pigmento Se forem fazendo assim Em zig zag Vocês veem E agora aqui Eu vou mostrar-vos A junção dos dois Se vocês aqui Meterem um pouco deste Forte aqui E meterem Um pouco deste aqui Podem fazer a junção Podem fazer a junção De um e do outro E vão ter um tom Intermédio Intermédio Vai ser este Aqui vocês veem É a água Aproveitem estas texturas Que a água deixa Que ficam muito interessantes E aqui também Todas estas partes Entretanto Vamos Pintar O tronco O tronco principal Dar já Um toquezinho Do tronco O tronco Nós podemos pegar Num castanho Pode ser Um O sombra 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 queimada Claro Estão a ver E Começamos a dar Aqui nestas áreas Estão a ver Há aqui assim Uma influência Também Isto é só Para ir marcando O trabalho Estão a ver Há aqui uma influência Aqui Damos Voltamos depois Mais tarde A pôr Marcar Aqui Aqui posso pegar Também Uma cor Ligeira E dar aqui Quando isto acontece Não se chateia muito Não é preciso Parece uma sal Ganhada Mas vai tomar Lugar Aqui Vou pôr O A sombra Tostada É um castanho Muito Comum Sombra tostada Sempre com a cor Muito intensa E à medida Que nós Vamos Pondo água Vamos Em zigue-zague Vocês vão vendo Vão vendo a cor E limpando A cor Vão ver Vem a potencialidade Da cor Aqui eu posso pôr Também Um azul Ultramar Não tinha posto Mas posso pôr Um azul Ultramar Aqui só Deste lado Que é para vocês verem Azul Ultramar Aqui Muito Aguado Água Olhem só Olhem só A forma Como ele vai ficando Vamos ver Muito aguado Para dar só uma mancha Imaginem um chá Dividido por Três pessoas Acaba por ser uma água Muito Suavezinha Vamos esperar que seque Para passar à segunda camada Continuando Agora vou passar para a segunda camada A intentar Dar mais forma Criar mais forma À árvore Então começo Com uma cor intermédia Um verde Pego neste green Estou aqui Se quiserem misturar Um pouco Do castanho Para não usamos Demasiadas cores Deste Barneciana Ele vai ficar Mais quente Acaba por ficar Mais interessante Estão a ver Eu depois faço A mistura ali Para perceberem Ora Está aqui Com esta cor Intermédia Não demasiado forte Não levem demasiado Peguem num pincel Eu gosto muito Destes pincéis Da Skoda Perla Skoda Perla É um bom pincel E dá-nos Algumas Dá para ser Muito expressivo Aqui vamos dando Estão a ver Pronto Isto parece Demasiado intenso Se vocês acharem Que é demasiado intenso Com Um Papel Absorvem um pouco Mais água Absorvem um pouco E vão criando Texturas Assim Este é um tipo Criando aqui Deixando ali Há sempre Por cima Sempre pequenos pontos Estão a ver Aproveitando estas manchas Aqui assim Da árvore Aqui vamos dando Algumas manchas Para eu ficar Mas podem pegar também Na siena Natural Que é esta cor aqui Parece um ócre Nando pequeno E vão criando Pequenas manchas Podem dar O verde O verde Normal Vamos ver Mais aberto Ele não pode ficar Terá que ser Uma cor mais ou menos Intermédia Como este aqui Atenção Vocês ficam a saber Ó As árvores têm Várias cores Ficam a saber Que A cor Depois seca De bota sempre Um pouco Estão a ver Pronto Aqui já dá Um verde Intermédio Vão picar Picotando assim Não façam manchas Um picotado Muito certo Ou um As porções Deste lado Aqui assim Também Vão dando Vão fechando Gradualmente As cores Dando mais Intenso Estão a ver Aqui Vão dando Aqui Do lado De baixo As partes As cores De baixo São sempre Mais intensas Estão a ver Aqui dá Este lado Aqui podem ir Fazendo assim Pondo água Estão a ver Misturando Siena Ou outro Castanho E vão criando Aqui assim Há um Um lado Depois mostro-vos A imagem Com que Aqui há um lado Mais intenso Ao pôr em tinta Podem ir pondo água Ao pôr em tinta Podem ir acrescentando água Porque ele Cria um ambiente Muito interessante Há aqui um lado Mais escuro E nós já vamos vendo Dos lados mais escuros Aqui assim Criam assim Uma parte Aqui também tem Uma parte Mais ou menos Escura Vamos ver Deem Aqui deste lado Todo este lado Aqui assim É mais escuro Se há uma mancha Que não vos agradem Peguem um pedaço De papel De cozinha Por exemplo Ou higiênico E basta fazerem isto Assim Põe uma água E ela sai logo A mancha Tão intensa Quanto vocês veem Aqui eu volto A misturar Um pouco De siena Siena natural Para ficar Mais encarniçado Vou pondo sempre Aqui Umas pontas Deste lado A mesma coisa Vamos ver Há aqui um lado Mais sombrio Eu também gosto Muito de trabalhar Com estes pincéis Chineses O tipo de pincel Chines Pronto Estão a ver Com este tipo De pincel Nós sabermos Temos outra liberdade São pincéis Acabei Consegui encontrar Isto Numa loja Chinesa Aqui não convém Pôr demasiado Há água Há aqui uma parte Mais escura Também O lado de baixo Da árvore Tem É sempre Mais escuro Porque é mais sombreado Estão a ver Deixar umas partes Mais claras Aqui não têm Muita preocupação Bem Fazê-lo mais escuro Estão a ver Estes pincéis São ótimos Porque a gente dá o toque Ele não fica certinho Estão a ver a ideia Ela já começa a tomar Alguma forma Aqui sempre Umas pontinhas E vamos Para O tronco Outra vez O tronco Eu vou Escurecer um pouco O tronco Usando Nesta fase A mesma cor Pegando na sombra Tostada Toma queimada Sombra Queimada Exatamente Dou um toque aqui Onde ele está Com alguma intensidade Aqui também Dou um lado A luz Vem deste lado Para mim Eu dou aqui Não me interessa muito Limpem o pincel Com água E só com água Absorvendo um bocadinho Vocês dão Esta parte Aqui E aqui fazem Exatamente A mesma coisa Pode haver Sempre deste lado Um ramo Estão a ver Aqui assim Agora vou acrescentar A siena Para vocês verem Siena natural Aqui Põe-me sempre deste lado Para levarem zig zag Estão a ver Siena natural Limpo Que é para ver Estão a ver Como ela é Muito concentrada E Ao afastar a cor Só com água Nós vamos vendo O potencial Da cor Vamos ver Agora Para vocês verem A mistura Do verde Com Do verde Com estas Duas cores Verde Com Vamos pôr aqui Verde Puro Pôr um bocadinho De água E Sombra queimada Sombra queimada Está aqui Estão a ver Pôr água E nós levamos Um e outro Misturam E vocês vão ficar Com um verde Um bocadinho mais Um verde Mais quente Estão a ver Vai dar estes verdes Assim Aqui Vamos pôr verde À mesma Com Vou pôr aqui verde Com siena Verde Com Siena Tostada Siena Siena natural Quero eu dizer Siena natural Daqui Vocês ao aproximarem Um do outro Vão encontrar Um verde Que vai dar Esta tonalidade Vão ver Mais quentinho Isto é para não Arranjar Muitas misturas E aqui vocês vão Percebendo como é Que funciona Ora Agora vou Introduzir Uma cor mais fria Para começar A dar Também Aqui As manchas E esta cor Mais fria Eu posso dar O azul Ultramarino Para ir buscar Um verde Mais frio Se eu pegar No verde Que está aqui Vamos pegar Aqui neste verde Eu juntar Azul Ultramarino Olha a cor que fica Fica frio Sou mais sombreado Azul Ultramarino Para marino Fica assim Mas se eu Lhe juntar Para tornar Um lidar Se eu misturar Um tom Mais avermelhado Para ir buscar Um tom frio Posso buscar Uma genta Que é esta cor Aqui Aqui Ele fica Ele fica Vamos ver Ou podem Em vez de pôr isto Pôr um lilás Se materem um lilás Também Lilás aqui Podem ir buscar Um tom Mais frio Do verde Vamos ver Ó Vamos buscar Um tom mais frio E eu aqui Começo por dar Estão a ver Aqui não dou Vou começando a Criar as zonas Mais frias Aqui Todo este lado É bastante frio Aqui também Há umas áreas Mais frias Aqui assim Por baixo Aqui Vou abrindo Salpico Quando vocês Quiserem perceber Como é que as manchas Estão a correr Se me cerrem Os olhos Verde Violeta Faz um verde Muito escuro E dá para vocês Irem vendo Aqui Algumas partes Não é Demasiado intenso Por exemplo Neste lado Aqui Das árvores É porque é que eu gosto Destes pincéis Que eles não são Muito certos Aqui Este lado Tem sempre E deixem o papel Trabalhar Porque ele vai Vos explicar É tudo um ar Mais sombrio Buscar um bocadinho Mais de Verde Aqui Mais intenso Também Um bocadinho Um bocadinho Da violeta Pouco Um bocadinho Só para dar aqui Algumas luzes Aqui nesta área A parte mais escura Vai ser Sempre Para este lado Estão a ver Aqui sempre Umas partes Há de sempre Um pequeno Um pequeno Toque Ou outro Ali Vamos ver Sempre para dar Alguma graça Agora Vou só Repor Alguns toques De verde Mais claro Numas situações Que me interessam Pego neste Maygreen Verde Maio Com um toquezinho Minimo Só para dar Mais força Assim Estão a ver Deste E vou dar aqui Algumas áreas Que eu acho Que ele está Muito claro Estão a ver Só uns salpicos Se abrirem o pincel Assim Ele dá-vos Expressões Muito interessantes Estão a ver Aqui Ó Esta área Aqui Que eu deixei Em aberto Eu tapo-a Eu deixo Só uma parte Aqui A mesma coisa Um pouco mais De verde Já foi De mais Estou Um nadinha Mais intensa Aqui está Bem E agora Só falta Mesmo Pegar E depois Dar as sombras Podem pegar Nestes tons Aqui assim Por baixo Estão a ver Ganham as porções Interessantes Aqui assim Para Tornar isto Também podem pegar Na siena Natural Que está aqui assim E logo Um bocadinho E peguem Aqui Neste lado Ó Olha só As porções Que queriam Acaba por ser interessante Aqui Eu vou acrescentar A estas coisas A estas cores Que nós tínhamos O violeta Pegar aqui E o violeta Este O violeta Da White Knight É um violeta Muito Intenso Vamos ver Parece escuro Intenso Abra um com Ó E agora Pegando no verde E no violeta Vou vos mostrar A cor Que vocês fazem Violeta O verde Eu vou pôr aqui Um pouco de verde E vou buscar O violeta Aqui Se vocês pegarem E misturarem Um e o outro Vocês vão encontrar Um verde assim Escuro Sombrio Vamos ver Agora Só falta Esperar Que ele seque Um bocado Para dar As sombras E ficam Com uma ideia De uma Mais ou menos De uma árvore Feita rapidamente Agora Para finalizar Basta Só dar Algumas sombras E destacar Algumas manchas Ela está quase pronta Para fazer Uma sombra Eu utilizo O azul Ultramarino Vamos ver Posso pôr um Toque de violeta Ou de Magenta Prefiro usar Magenta Vamos ver Misturo aqui Azul Ultramarino Um bocadinho De magenta E dou E dou Um castanho Neste caso Porque costumo Dar sombra Posso dar Um toque De Deste Que está aqui Ao lado E fico Com um tom De sombra Pois já Já vos explico ali Como é que faço Nesta parte É simples Eu vou dando Aqui Insinuando Neste lado Aqui Há mais sombra Vamos ver Só em alguns pontos Pontinho Aqui Outra Aqui Assim Deste lado Também Tem uma Área De sombra Vamos ver Só fica Ligeiramente Mais azulado Aqui Assim A mesma Coisa Vamos ver Por cima Criar uma Velatura Por cima Aqui Deixo Este lado Mais Todo ele Aqui Fica Quase Exato Ali Aqui Em sombra Este lado Vamos ver Aqui Disfarço Algumas Áreas Não interessa Muitas Aqui Assim Volto a pegar Azul Ultramarino Magenta Mais azul Ultramarino Magenta Água E Do Aqui Um Castanho Acastalhar Do A sombra Aqui Mais Umas Pontas Ou Outras Esta Área Aqui Também Tem Aqui Assim Também Tem Não posso Pôr tanta Vou abrindo Para dar As tais Texturas Estão a ver Aqui Assim E Aqui Assim A mesma Coisa Nestas Áreas A mesma Sombra Que dou Aqui Nesta Parte Aproveito E dou No Tronco Estão a ver O tronco Tem Esta Área Toda Sombrada Aqui Dou Algumas Manchas Assim Porque Ele Também Tem Este Lado Todo Aqui Assim Estão a ver Aqui Mais E aqui Tem A área Da árvore Que dá Por aqui Fora Aqui Assim Alguns Toques Da rama Estão a ver E Ela Está Feita Quando Muito Pode Pegar Sempre Não Mas Está Bem Assim Vale A pena Entrar Em Muitos Detalhes Pronto Posso Ir Sempre Pegar Num Detalho Ou No Outro Que Se Me Apte Se Pôr Mais No Fim Vocês Olham E Veem O que É Que Têm Que Fazer Mais Vou Dar Um Toque Aqui Um Aqui O Outro Estão A Ver E Ela Está Feita Vou Só Pôr Aqui A Cor E Mostrar Vos Como É Que Eu Faço A Sombra A Cor De Sombra Aqui Vou Pôr O Azul Ultramarino Acabo Por Pôr O Azul Ultramarino Este Não É Um Azul Ultramarino Normal Vamos Ver Aqui Água E Falta Fazer Uma Genta Vamos Pôr Uma Genta Já Agora Para Terem A Noção Agora Bem Eu Aqui Pego Em Azul Ultramarino Para Fazer A Sombra Azul Ultramarino Deste Lado Magenta Deste Lado E Vou Juntando Um Ao Outro Até Ter Um Tom Preciso Mais Azul Até Ter Um Tom Assim Vamos Ver Esta Será A Cor Agora Mais Azul Aqui É Que A Gente Tem Que Encontrar As Proporções Certas E Para Ele Ficar Um Bocadinho Mais Quente Eu Pego Então Num Castanho Não É Muito É Um Toque Zinho Mínimo Eu Prefiro E Aqui Vamos Buscar A Cor De Sombra Estão A Ver Esta É A Cor De Sombra Mais Mais Escrever Ultramarino Magenta E esta Cor Cor Sombra E Pronto Espero Que Tenham Apreciado E Que Ao repetir O exercício Vos Dê Essencialmente Muito Prazer Até Com a Próxima Oportunidade Tchau